ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Presos ameaçados de morte são transferidos de Manaus para presídios federais, entre eles, líderes do massacre que ocorreu na capital. Nossos repórteres mostram o esforço das famílias para levar mantimentos em diversas unidades prisionais na capital. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal vai fazer um relatório sobre a situação dos presídios em Manaus. Polícia prende líder de uma quadrilha especializada em roubo de veículos aqui na capital. Você vai conhecer o aplicativo que facilita a matrícula e a transferência de alunos na rede pública de ensino. E ainda, a procura de meninos entre 12 e 13 anos por vacina contra HPV é acima do esperado nas unidades de saúde. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa noite. Hoje, 17 presos ameaçados de morte nas penitenciárias de Manaus foram transferidos para presídios federais sob forte escolta. Entre eles, dois suspeitos de serem os líderes do massacre no Compage e também outros presos considerados de alta periculosidade. Viaturas faziam patrulhamento no entorno e um helicóptero da PM sobrevoava o batalhão de choque para onde os 17 detentos foram levados no início da manhã. Um micro-ônibus com integrantes da Força Nacional reforçou a segurança do batalhão. Do lado de fora, alguns familiares dos presos se aglomeraram em busca de informações. A gente está aqui para ver se vê, ver para onde eles vão, que cidade eles vão, que eles não avisam a família. Eles pensam que são bichos que só pegam jogos lá e eles estão pagando pelo erro, mas a gente tem direito de saber para onde vão, para onde não vão. Coração apertado, né? Como que nós podemos ver e visitar de longe? Aqui já é difícil, se der para longe. Os detentos passaram toda manhã fazendo exames de corpo de delito. O comboio com os 17 presos que estavam sendo ameaçados de morte dentro dos presídios de Manaus seguiu para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes às 11h30 da manhã, com uma forte escolta terrestre e aérea. Entre os transferidos estão Márcio Ramalho Diogo, o Garrote, apontado pela Polícia Federal como xerife do regime fechado do Compage e Janis do Nascimento Cruz, um dos líderes do massacre que terminou na morte de 56 presos no primeiro dia deste ano, na maior rebelião registrada no Amazonas. Garrote é considerado um dos líderes de uma facção criminosa. É ele quem aparece nesta foto, feita pelos presidiários no dia da matança no Compage. O traficante segura um fuzil e está ao lado de outros detentos fortemente armados com pistolas e facões. Outros presos, considerados de alta periculosidade, que também foram para presídios federais, são os irmãos Leno, conhecido como Bileno e Gileno Oliveira. Segundo a polícia, eles lideravam o tráfico de drogas na colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, e eram conhecidos por esquartejar desafetos durante as execuções. Essas mulheres são familiares deles. A gente precisa ver eles, a gente precisa saber se está tudo bem, a família está toda aqui, a gente precisa ver. A gente só quer pelo menos ver eles, entender, saber se eles estão bem. Dos 17 presos, 10 eram do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, 5 do Instituto Penal Antônio Trindade e 2 da Unidade Prisional do Puraquecuara. Na chegada ao aeroporto Eduardo Gomes, mais gritaria dos familiares. Vai matar! Vai matar! Vai matar! Vai matar! Os presos foram levados em uma aeronave da PF. Cada detento era escoltado por um agente federal. O avião decolou no início da tarde desta quarta-feira. A polícia não informou para quais presídios os detentos foram levados. E a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal vai fazer um relatório sobre a situação dos presídios em Manaus. Hoje eles estiveram no IML e há também uma preocupação com o pagamento de indenizações. Os representantes da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal foram hoje ao Instituto Médico Legal. Foi a última parada depois de uma série de visitas feitas desde ontem. O setor da sociedade com muita hipocrisia tem dito isso. É um absurdo indenizar. Olha, se o Estado recolheu, ele é responsável pela segurança, sim, dessa pessoa. É verdade que o Estado é responsável pela segurança de todos. Eles conversaram com familiares de detentos mortos no massacre. É meu sobrinho, né? A gente está aqui à espera de liberarem o corpo, porque a gente ainda não viu o corpo dele. A comissão visitou o complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 presos foram assassinados, mas não teve acesso às celas. Já na cadeia pública, chegou bem perto dos presos. Aqui o que eles viram foi muito lixo, estrutura precária para presos e agentes penitenciários. A assistente social evita chegar perto dos presos e a polícia faz a vigilância 24 horas. Um relatório foi feito sobre a situação dos presídios no Estado. A gente vê que a situação está bastante precária, né? Apesar do governo falar que está sob controle, mas eles estão muito no improviso, né? O exemplo é a cadeia pública no centro, sem condições nenhuma. Nessa quarta-feira, a Pastoral Carcerária e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal encerraram as visitas aos presídios de Manaus e seguiram para a Boa Vista. Aqui eles encontraram detentos em condições subhumanas e agentes penitenciários sem estrutura para trabalhar. Principalmente na cadeia pública. As fotos tiradas de dentro da cadeia e cedidas pela TV britânica BBC mostram que três cômodos usados pelos funcionários para dormir, assistir televisão e comer ficam próximos ao banheiro e estão alagados. Além disso, presos chegaram a denunciar que estão bebendo água da privada. Na cadeia pública, por exemplo, a gente percebe que tem ali uns três grupos e que um está com medo do outro. Pessoas que estão apavoradas, com medo ainda de ser assassinado. E num espaço físico muito precário, que estava inclusive desativado. A Defensoria Pública também vai reunir com as famílias dos detentos. Um mutirão vai ser realizado nos dias 20 e 21 deste mês. A ideia é receber documentos para as possíveis indenizações. Mas cada caso vai ser analisado. O que vai ser analisado só é a vinculação das famílias com os falecidos. Esse é o primeiro ponto que nós vamos fazer a análise. E o outro ponto, que vai ser ponderado inclusive pela PGE, é as situações específicas de cada um dos condenados que foi assassinado. Basicamente, a expectativa de vida é a situação em que foi feito o evento morte. A indenização é prevista em lei e determinada também pelo Supremo Tribunal Federal. Os valores cabem aos juízes decidir. Ontem e hoje, familiares dos detentos da cadeia pública conseguiram entregar materiais de limpeza e roupas. Eu entreguei uma calça comprida para o meu esposo. Uma calça comprida para ele, que ele estava precisando. As visitas continuam suspensas. Ainda nesta edição, Secretaria de Administração Penitenciária libera, como nós vimos, a entrada de alimentos nos presídios da BR-174. que você vai conhecer o aplicativo que facilita a matrícula e transferência de alunos na rede pública de ensino. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto